Na cidade de Luanda está instalada uma das maiores elites da África e do mundo. Em 2023, era estimado que mais de 2 mil pessoas em Luanda são milionários. E esse é um número que só vem crescendo. Hotéis de luxos e condomínios de luxo são quase que uma praga em Luanda. Em toda esquina é visível um empreendimento milionário. Qual a parte da cidade de Luanda emana insegurança e partes que são seguras o arrendamento são absurdamente altos. Chegando até no valor de 3 milhões de quanzas ou mais. Tem escolas onde as mensalidades podem chegar até 50 mil dólares. Essas escolas são frequentadas por filhos de empresários de minas e poços de petróleo, filhos de políticos e de figuras públicas do país. Segundo a Forbes, em uma lista que saiu em 2023, Luanda é a nona maior cidade mais cara do mundo para viagens de negócios. Com um custo médio de 564 dólares por dia, Luanda volta a entrar entre os 10 destinos de negócios mais caros do mundo. Quem comanda a lista é Nova York. Essa é uma cidade onde tudo acontece de maneira assustadoramente rápida. Onde as pessoas dormem depois da meia-noite e acordam antes das 5 da manhã. Cheio de noitadas badaladas, putaria e maior conflitos sociais do país. E tem uma concentração de cidadão de todo o mundo. Embora Luanda seja significativamente pequena, ela é também a cidade mais popular e mais importante do país. Onde o dinheiro gira de mãos em mãos. As figuras mais importantes do país estão todos em Luanda. Recentemente, fiz um tour na cidade de Luanda e simplesmente notou o crescimento vertiginoso da cidade, por mais que as periferias dominem em espação. Para ter ideia, para poder se manter por um dia na cidade de Luanda, uma pessoa da classe mais baixa gasta no mínimo 5 a 15 mil kuanzas. E esse número pode subir dependendo das suas atividades. Tudo é acessível para quem tem grana. E o maior problema são os custos de alimentação, que são muito altos. Os preços em restaurantes podem chegar até 100 dólares ou mais. Pessoas da classe média podem gastar um valor de 300 dólares por dia. O custo de vida é altíssimo. E a população, na sua maioria, sobrevive de vendas ambulantes. Fora que a saúde já nem se questiona. Não podemos negar que Luanda tem no seu território uma concentração de mais de 70% das empresas instaladas em Angola, tanto nacionais ou em empresas estrangeiras. Tudo isso se deve ao aumento da população que vem crescendo cada dia que nasce com o fator emigração. A maioria das praças estão instaladas em Luanda e os maiores empreendimentos também, como por exemplo a rede de loja do shopping Kikolo e a cidade da China. Afinal de contas, como Luanda já figurou como a cidade mais cara do mundo e mesmo assim a população conseguiu estar em pé. E o mais importante de todos, por que Angola é Luanda? Olá, esse é mais um vídeo do canal Esse é o Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. No vídeo de hoje vamos entender um pouco a problemática da cidade de Luanda e por que Angola é Luanda. E aí No dia 4 de fevereiro de 1961 começou uma rebelião por melhores condições de trabalho e salário justo. Em contrapartida se levantou vários nacionalistas no país inteiro. Com a luta armada iniciada, Luanda já estava em chama. Antes mesmo da independência, Luanda já era uma cidade cara de se viver e a diferença é que tinha mais segurança. Comprar as lindas hotéis e restaurantes de luxo, esse era o lugar onde as pessoas se divertiam e não viam as horas passarem. Escolar as caras só para ricos e brancos, eles na verdade dominavam as grandes cidades de Luanda. Com a independência se iniciou uma guerra civil que durou mais de 30 anos. No princípio empresários fugiam de Luanda. Com a permanência da guerra, começaram a contratar seguranças treinadas internacionais para cuidar deles. Anos mais tarde, com o fim da guerra, Luanda oferecia oportunidades para os angolanos. E era assustador o tanto de gente que saiam de outras localidades do país para tentar a vida em Luanda, uma vez que a guerra acabou com tudo que via fora de Luanda. O maior objetivo era estudo e trabalho. Parte boa de tudo isso, na sua maioria, eram jovens. Empresários voltaram e a elite de Luanda se tornou mais forte. Empresários tinham ligações de direita com políticos de alto escalão. Isso facilitou no monopólio de muitas empresas, como por exemplo a UNITEL, a TPA e a TVZIMO. Quanto mais empresas com gestão estrangeira eram postas em Luanda, mais investidores dos petróleos vinham para Luanda. Com o fim do conflito armado, ficou mais barato investir em Angola. Todo dia chegava uma comitiva norte-americana ou europeia que se instalava em Luanda, uns com suas famílias. O lugar incrivelmente planejado para eles foi o Talatona, lugar com casas suburbanas que na verdade veio se tornar o lugar mais caro do país, onde as mensalidades chegavam até 100 mil dólares. Os empresários instalavam seus filhos nas escolas mais caras de Luanda, onde as mensalidades eram em torno de 50 mil dólares. Essas despesas eram costeadas pelos seus empregadores. Comiam do bom e do melhor. No final de semana, a elite se concentrava na ilha de Luanda e em outras localidades elitizadas onde os pratos custavam mais de 100 dólares. A presença de muitos empresários obrigou Luanda a se elitizar. Enquanto Luanda se transformava em lugar só para rico, o grande fluxo de imigração dos angolanos para Luanda não parava de crescer. Mais de 100 mil pessoas chegavam a Luanda todo ano. Sem ter lugar para viver, invadiam terrenos baldios e matas construíam suas casas aí mesmo. Sem empregos por não serem qualificados para a vaga, se tornaram ambulantes, vendendo comidas rápidas e abrindo barracas. Com essa atitude, se mostraram alto o suficiente e mais tarde se criou mais uma classe. A classe baixa. Com todo esse cenário crescendo, cada dia que nasce, no meio de 2010, já se registrava duas classes. A classe alta e a classe baixa. A pergunta que não quer que ela faça? Onde estava a classe média? Antigamente, Luanda era um lugar sem questionamento de classe, por ter muita gente da classe alta. Anos foram passando e com a chegada de muitos empresários, a economia do país crescia. Luanda era dividida entre pobres e ricos. Claramente, os ricos eram a minoria e dominavam tudo. Quanto mais ignorância da parte do governo, mais periferias cresciam descontroladamente. Emigrantes começaram a se reproduzir e a taxa de natalidade registrava um pico gigantesco. Na altura, as coisas estavam crescendo rápido e demais. O governo não se preparou para tanta gente e tudo ficou fora do controle. Com a aglomeração, o governo tentou arranjar maneira de estabilizar a classe baixa. E com essa crise sanitária, começou-se a registrar violência na capital, fazendo-o lugar impossível de viver. Com as requalificações das infraestrutura, Angola recebeu financiamento chinês para fazer construção de centralidades para os pobres. Em 2012, já tinham pessoas que começavam a se dar bem. Comparado com a elite, Luanda começou a ganhar vida própria, criando cultura própria, estilo de vida próprio e uma economia própria. Nessa altura, a economia angolana crescia aceleradamente. Enquanto a cidade se destacava com três de luxo para receber executivos do petróleo, o lado rural se despencava e as pessoas começaram a arranjar a alternativa. Uns tentavam estudar e outros simplesmente decidiram sair do país. Como o destino desses jovens era Portugal e Brasil. E para quem ganhava a bolsa de estudo do governo, Cuba, Rússia e outros países semelhantes. O ápice da economia angolana foi em 2014. Nessa altura, já tínhamos múltiplos famosos e produtores que se destacavam. E pequenos empresários também já rastejavam. Uma vez que Luanda era repleta de negócios gigantes com petróleo e diamantes, as pequenas necessidades estavam sendo deixadas para trás. Os grandes visionários pobres que vinham das províncias abraçaram. Loja, restaurantes e serviços de taxa começaram a ser construídos em zonas periféricas. Quando se viu, Luanda estava construindo uma nova classe, a classe média. Mais tarde, funcionários públicos se juntaram à classe média, que só cabiam empresários sem profissão e filhos de camponês. O governo, na altura, não fazia ideia de como distribuir as casas feitas para pobres e acabou ficando com essa gente. Uma classe estabelecida, a economia despenca e novamente a classe alta abandona o país. E com esse abandono foram deixados para trás certos hábitos e residências para a classe média alta, que sem esperar ocuparam rapidamente a classe alta. Desse jeito, Luanda se tornou mais cara ainda. À medida que novos empreendimentos vão crescendo, mais concorrências eles tinham. Não se expandiam fora de Luanda. Toda e qualquer empresa abria mais de 30 lojas dentro de Luanda. Lugares caros passou sendo usado por pessoas de classe média alta. A corrupção predominou bastante e, graças a ela, muito que tinha que se fazer não se fez. Esgoto a céu aberto, bairros alagados e um conflito gigante. Na época de Kadeshua, Luanda fica totalmente alagado, graças à majestão do governo de todo governador que já esteve lá. Ao passar dos anos, Luanda começou a ser uma mistura. Lugares que encontrávamos só gente da classe alta, agora encontramos gente da classe baixa, da classe média e da classe média alta. E a pergunta que não quer calar, por que Angola é Luanda? A pergunta é simples e difícil de responder. Com o fim da guerra, Luanda recebeu muita gente vindo de outras localidades do país. O que quer dizer que toda a etnia predominante Angola estava lá? É o centro de aglomeração étnica, na sua maioria são bacongos, que dominam o comércio ambulante. Por mais que um dos maiores portos da África fica na província de Benguela, Luanda é o centro econômico de exportação e importação do país. Maiores empreendimentos chineses estão localizados em Luanda. E sem esquecer que Luanda não abastece só a si mesmo, abastece Angola toda de forma assustadoramente rápido. Governadores, deputados e ministros vivem em Luanda. Toda e qualquer figura pública vive em Luanda. As grandes mídias estão em Luanda. As maiores empresas estão em Luanda. E todo investimento público é direcionado diretamente em Luanda. Mais de 70% das empresas em Angola estão em Luanda. E nas províncias só encontramos filiares. Pode-se justificar com o fato de Angola não ter autarquias, ou por ser um governo totalmente centralizado. O fato é que fora uma ou duas províncias, o resto não consegue se manter, por falta de infraestrutura, saneamento básico, educação e muita corrupção. O país tem sua economia dependente do petróleo. Não existe uma diversificação em Angola. Luanda é o lugar onde as pessoas trabalham e estudam, dormem depois da meia-noite e acordam antes das 5 da manhã. É visível a movimentação nas ruas de Luanda a todo momento. Parte da culpa é o trânsito. E a escassez de segurança faz de Luanda um lugar extremamente emergente. Hoje em dia, Luanda é incrivelmente caro. Empresas crescem em Luanda e o lugar ainda oferece muitas oportunidades para os angolanos, congoleses e qualquer cidadão que queira trabalhar e mudar de vida. Mas com grandes mudanças e grandes preços a pagar, Luanda não é um lugar seguro e está muito longe disso. A segurança pública não dá conta de fiscalizar a capital e o saneamento básico é precário demais. Alimentação e saúde são as coisas mais caras. Fora o arrendamento das casas, a maioria dos bairros não tem água canalizada. O transporte é caro e por mais que o governo tente mobilizar meios de facilitar o dia a dia dos cidadãos, é impossível não ter desigualdade extrema. E essa desigualdade é evidente. Angola é um país de poder concentrado e essa concentração deixa Luanda subcarregada. O desenvolvimento da cidade de Luanda não é comparado a nenhum crescimento de qualquer outra província. Luanda tem muitas dificuldades, mas devemos admitir que a capital tem suas batalhas para superar as dificuldades. Na verdade, Luanda é o centro de tudo no país e é uma referência importante de capital em África e no mundo. Luanda é digna de ser chamada de capital, não só pelo título, também pelo esforço de receber todos os angolanos e dar um lugar para viver e uma oportunidade de mudar de vida. Luanda é dos angolanos, é dos africanos. Luanda é do mundo, Luanda é nossa. É com esses fatores e outros não mencionados no vídeo que Angola é Luanda.